Música Pessoal, terceiro Canta São João, aqui em Taruaçu, Juliana Stanzani, Canção da Despedida. Exatamente. Boa noite, parabéns, né? O que você tá achando do terceiro festival Canta São João? Tô achando lindo, lindo. É um festival que envolve muitas pessoas queridas, né? Muitos músicos talentosos da região, tanto participando como organizando, então é só alegria, né? Tá aqui, reencontrar amigos, é isso aí. Paulinho Cacri, você é conhecido. Já tomei muita cerveja com Cricri, ô! E de onde veio a inspiração pra fazer a música para homenagear Paulinho Cacri? Olha, isso é bem interessante, eu nem contei no palco, porque é um pouco longo assim, mas não é tão longo, acho que dá pra contar aqui. O Paulinho morreu em maio, acho, março, começo do ano, né? E aí um belo dia, uns dois meses depois do falecimento dele, eu acordei um dia com muita saudade do Cricri, pensando muito nele, e escrevi essa letra. E mandei pro meu parceiro, Roger Rezende, que era um dos melhores amigos do Cricri, e ele musicou. Qual não foi a nossa surpresa? Descobri que nesse mesmo dia em que eu escrevi a letra, era aniversário do Cricri, e eu não sabia. Então, essa música se tornou ainda mais especial pra gente depois disso. Olha, parabéns, tudo de bom, e vamos esperar o resultado, né? Isso aí, vamos esperar. Quem dera eu fosse um rei, na terra a vera sem lei, quem dera um rio me fosse, véu por beijo aos céus. Quem dera eu fosse um rei, na terra a vera sem lei, quem dera um rio me fosse, véu por beijo aos céus. Quem dera um rio me fosse, véu por beijo aos céus. Quem dera um rio me fosse, véu por beijo em comunhão, não há polícia, é um ladrão. Desistindo apenas um, resistirá o dever do dom, moças a dançar, peias de asfalto, que levam ao mar. Em casa tudo nascerá, a dança caminhará. Marangé, marangé, marangé. Marayê, Marayê Marayê, Marayê Marayê Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma